Dentro do processo comercial, Market, Comercial 1, Comercial 2, o MCC, a gente tem a parte da venda e dentro da parte da venda tem uma parte que é crucial, que eu gosto de estudar muito, que é contorno de objeções. O que é uma objeção? Uma objeção é um motivo para a pessoa não comprar. Ah, tem que falar com a minha esposa. Não, tem que pensar. Tem que pensar, não é uma objeção, não é uma procrastinação, mas tudo bem. Tá caro. Tá caro é a mais clássica. Hum, acho que comigo isso não vai funcionar, porque a minha situação é diferente. Ou então, não sei se eu confio nessa empresa, ou não sei se eu confio nesse vendedor. Isso funciona, mas para mim eu acho que não vai funcionar não. Ou então, vai demorar muito para dar resultado. E por aí vai. Diversas e diversas objeções. Um dos trabalhos mais importantes de um líder comercial é mapear as objeções, reunir o time e discutir como contornar cada objeção. Eu adoro esse tema. Eu adoro esse tema. E daí você vai escrever os scripts de contorno de objeção. E você vai treinar o seu time para contornar as objeções seguindo aquele script. E aí, todo mundo vai seguir o mesmo script. Exemplo. Eu faço muito roleplay com os times comerciais dos meus clientes. O que é roleplay? É o famoso me venda essa caneta. Isso é um roleplay. Me venda essa caneta. Me venda o seu produto. Me venda o seu produto. Isso é um roleplay. A pessoa começa a vender o produto dela, que ela vende para você. E aí você vai anotando os erros que ela está cometendo. E aí você vai coachando ela. De coach. Coach de treinador mesmo. Coach, o termo original coach é treinador. Lá nos Estados Unidos, o coach é o treinador. O treinador de futebol, etc. Então você vai coachando. Você vai... Não, não. Isso aqui você não contornou direito a objeção de preço. Aqui você esqueceu de usar autoridade. Aqui você não usou tanto a prova social que você já tem. Aqui você desconectou, porque você falou uma coisa que, na verdade, eu não tenho. Então você vai coachando e aí todos os outros vendedores vão assistindo e vão aprendendo. Isso é um processo de você treinar o time comercial fazendo roleplay. Me venda o produto. Eu treino o meu time comercial assim também. Me venda o nosso produto. Então, quando você faz o roleplay, você descobre, de fato, se aquele vendedor está conseguindo contornar objeções ou não. E aí, obviamente, que o seu papel é fazer o papel de chato. É fazer o papel de ficar colocando objeções o tempo todo e ver como que ele contorna essas objeções. Então, roleplay é uma das maneiras de você ensinar o vendedor a contornar objeções. Por exemplo, tem um roleplay que eu fiz com um dos clientes. Eles vendem suplemento alimentar. E a objeção dela era... Ela tinha muito essa objeção. Porque suplemento alimentar, principalmente creatina, tem muita falsificação, tem muito mercado livre, tem na Amazon, tem de várias marcas. Então, tem uma profusão de marcas, de muitas marcas, que isso é falso, é verdadeiro, mas tem muita coisa. E aí, obviamente, que tem diversos preços. Daí, ela tinha muita objeção de vir mais barato na internet. Ela não conseguia contornar essa objeção. E aí, a gente trabalhando. E aí, ela chegou num contorno de objeção que eu gostei muito. Ela me falou, ó, eu estou contornando assim. Faz sentido? Legal. Faz sentido sim. Vai testando. E com isso, ela aumentou bastante a taxa de conversão dela. Qual era o script dela? Por exemplo, a creatina, nossa creatina é, sei lá, 90 reais. Não sei, X. Ah, tá, entendi. Não, tá bom. Eu vou pensar. E aí, vou pensar não é uma objeção. É uma procrastinação. E você tem que descobrir o que a pessoa vai pensar. E daí, ela perguntou, tá, excelente, ok. Mas, assim, 90 reais, você tem que pensar em que exatamente? Me fala. E aí, algumas vezes, ela falava, olha, é que eu estou pesquisando o preço. E eu vi mais barato na internet. E algumas vezes, não era todas as vezes que a pessoa falava, mas ela levantou algumas vezes. Ela falou, não, isso aí deve ser uma objeção muito mais global. Eu tenho que contornar antes essa objeção. E aí, o contorno de objeção dela para isso foi, olha só, para a creatina, olha só. Eu entendo que você veio mais barato na internet. E, de fato, tem sim, preços muito mais baratos. Eu já vi uma de 13 reais. A gente vende a 90, eu vende 13. Só que, olha só, a gente compra direto da fábrica, coloca uma margem minúscula, porque a creatina é o produto que mais traz clientes, para a gente vender outros produtos aqui na loja. Então, a gente é praticamente o preço da fábrica. Você não acha estranho que tenha produto creatina na internet sendo vendido mais barato que o preço da fábrica? Não é estranho isso? É estranho, né? É estranho. Mais barato que a fábrica? Como assim? Então, você que treina, está vendendo creatina. Creatina é um suplemento alimentar para quem treina. Musculação, academia, etc. Você que treina, você deve saber que tem muito produto falsificado no mercado. Muito. É tipo creatina 12%, né? Tem 12% de creatina e a gente tem farinha. Tem muito produto falsificado no mercado. Você não vai querer pagar um mês de academia, dois meses de academia, treinar pesado todo dia, esperando que aquela creatina vá te dar volume muscular, e é uma creatina falsificada que você vai jogar todo aquele teu treino fora. Você não vai querer isso por 20, 30 reais de diferença. Porque eu tenho certeza que o teu treino vale muito mais. Não é melhor você comprar uma creatina que de fato é verdadeira, que você tem certeza que é original, que é 98% creatina, do que você comprar essas mais baratas por aí por sua conta e risco? É uma questão de prioridade. Se você quer preço independente da qualidade, tudo bem. Eu te mostro uma que custa 13 reais. Você pode comprar lá. Agora, se você vai comprar uma creatina que é a mais barata que a fábrica, tem alguma coisa errada. Eu tenho certeza que você não quer perder o seu treino por conta de uma creatina falsificada ou de baixa qualidade. Pode não ser falsificada, mas é de baixa qualidade. Faz sentido isso para você? Então, olha como é que ela contornou a objeção. E a partir do momento que ela falou isso, todos os vendedores, que eu falei, é bom, legal, gostei disso, todos os vendedores passaram a usar esse mesmo contorno de objeções. Então, uma das coisas mais importantes para você treinar o seu time comercial é apresentar produtos, agatilho mental, afinidade, prova social, comprometimento, autoridade, demonstração, escassez, garantia, bônus, etc. Mas também contorno de objeção. Porque contorno de objeção é muito específico de cada negócio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar as objeções. Primeira coisa. E você vai levantar objeções como? Com o seu vendedor perguntando a famosa pergunta por que você não comprou. Que é a pergunta para quem não comprou. E ele vai colocar isso no CRM, se tiver um CRM, se você vender serviço, geralmente tem um CRM, que é o que a gente chama de motivo de perda. Por que a pessoa não comprou? Tem lá, tem que registrar motivo de perda. Achou caro, ou então achou mais barato na internet, ou então achou que ia demorar muito para dar resultado. Nossa, dois anos para dar resultado, meu Deus, é muito tempo. Vou procurar outra coisa. Então, você vai mapear as objeções. Mapeou as objeções, leva para o teu time comercial e começa a discutir como contornar cada uma daquelas objeções. Sempre vai ter uma ideia muito boa ali para fazer esse contorno de objeções. Pega esse contorno, registra, e aí depois treina todo o time nesse contorno de objeções. Como é que você pode treinar o time? Você vai ensiná-los e depois vai fazer roleplay, falando da objeção e vendo se ele consegue contornar a objeção com a maestria, senão você retreina aquela pessoa. Uma outra ideia que eu vi uma vez, que eu achei bem legal também, era o baralho de objeções, que é basicamente cartas vermelhas, que é a objeção, cartas azuis, que é o contorno daquela objeção específica. E daí, no baralho, a pessoa colocava a objeção na mesa, ó, essa é a objeção, tá caro. E daí a outra pessoa que tinha as cartas azuis, ela tinha que colocar o contorno certo daquela objeção do baralho, da carta vermelha. Se ela acertasse, aí tinha um gabarito lá, né? Se ela acertasse, ok, legal. Então ela conseguiria, ela ganhava um ponto, se ela errasse, ela perdia um ponto. Então, gamifica, torna a coisa lúdica, tá? E dá pra fazer isso também num aplicativozinho de celular bem simples, que é, presta objeção, qual a opção? Opção A, B, C, D, E. Pra pessoa marcar essa objeção, isso aqui. E daí, dá pra você fazer isso com o IA também. Então você cria um prompt, um chat GPT, e que você cria um GPT seu, né? Um GPT, que é muito simples que IA, criar lá dentro mesmo da OpenAI, e aí você vai escrever, ó. Essa objeção se mata assim, essa objeção se mata assado. Você vai ter lá um banco de dados de como que contorna cada uma das objeções. E daí, o que ele vai fazer é falar da objeção, e a pessoa tem que contornar a objeção. Se ela errar, o que ela vai escrever, ou falar mesmo, e ele vai conectar pra saber se aquilo tem a ver com a resposta daquela objeção ou não. E vai falar, olha, você acertou ou não. Você errou, você viajou. Na verdade, é assim que contorna essa objeção. Você cria isso numa IA. Então, é importante que você treine o seu time continuamente pra que ele saiba contornar cada uma das objeções. Eu tenho maneiras de contornar a objeção de preço. Por exemplo, tem várias, tem 11 maneiras de contornar a objeção de preço. Uma delas, que cabe muito no meu negócio, lembra? O meu negócio é implantar processos comerciais em empresa. Processo comercial aumenta lucro, principalmente, e também faturamento. Então, esse é o meu business. Esse é o meu negócio. Então, como que eu contorno uma objeção de preço? Nossa, de diversas maneiras. É até fácil pra mim contornar essa objeção. Primeira coisa que eu falo é o seguinte. Tá, você tá me falando que esse programa de implementação que a gente tem está caro. Tá, mas me fala o seguinte. Você tá pensando no custo de comprar, de entrar no programa, de aderir ao programa. Mas você não está pensando no custo de não aderir ao programa. Porque o quanto que tem custado pra você não ter um processo comercial? Quanto de dinheiro que você tem deixado na mesa por não aumentar a sua conversão? Quanto de dinheiro você tem perdido por não saber treinar um time comercial direito? Quanto de dinheiro que você deixou de ganhar ao longo desses últimos tempos? Isso tá te saindo muito caro. Quanto que custa? Quanto que você pagaria pra ter o controle da empresa na sua mão? Você pagaria muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu tenho certeza que você está pagando muito mais por não estar num programa como esse. Então, pra mim é muito fácil, né? Por que pra mim é muito fácil? Porque eu trabalho justamente com aumento de faturamento. Se o cara chega e fala que tá caro, eu basicamente falo o seguinte. Olha, tá caro. Não tenho dinheiro pra entrar no programa. Uma das maneiras que eu contorno essa objeção. O motivo pelo qual você tá me falando que não vai entrar no programa, é exatamente o motivo pelo qual você já deveria estar nele. Porque se você não tem dinheiro pra entrar num programa que vai te ajudar a fazer dinheiro na sua empresa, é porque, não é porque você não tem dinheiro para entrar, é que você não tem dinheiro porque você não tá lá dentro. Então, você nunca vai conseguir quebrar esse ciclo. Porque você não aprendeu a fazer dinheiro com a sua empresa. É um programa que te ensina a fazer mais dinheiro com a empresa, mais lucro, mais faturamento, etc. E você não tá lá. E é por isso que você não tem dinheiro. Você entende que existe um nó aqui? Então, entrar no programa é que vai fazer você ter dinheiro. Mas se você não tem dinheiro pra entrar num programa como esse, tudo bem, é um ticket alto e tudo, mas você não tem dinheiro pra fazer uma viagem bacana com a tua família, você não tem dinheiro pra trocar de carro, você não tem dinheiro pra fazer aquela reforma na sua casa, você não tem dinheiro. Não ter dinheiro é uma ladainha que você repete o tempo todo. Mas é a empresa que te dá dinheiro, você é empresário. E se é a empresa que te dá dinheiro, você tem que fazer a empresa dar dinheiro. E como é que você faz a empresa dar dinheiro? Implantando o processo comercial. Simples. Então, como é que a gente desata esse nó? Essa é uma das maneiras que eu contorno essa objeção de não tenho dinheiro, ou tá caro, caro com relação a quê? Também é uma outra maneira. Tem várias maneiras. Então, você tem que mapear as objeções, você escreve o script de contorno de cada objeção, e depois você treina os vendedores a repetir o script que contorna cada uma das objeções. E daí você vai treinar o seu time a ser um objection killer, um matador profissional de objeções. E é isso que vai fazer você aumentar a taxa de conversão. Porque você vai trazer mais gente que tinha objeção e agora não tem mais aquela objeção, e você vai conseguir fazer o teu time comercial vender para essa pessoa. Contorno de objeções é importantíssimo numa venda, na operação de vendas ali dentro do processo comercial. Até o nosso próximo vídeo.